Ai Nossa, mas eu arrasei nessa praia aqui Ai, meu Deus, era mentira, era brincadeira, era brincadeira, calma galera, calma galera Ai, deixa eu voar Pula Pula Nossa senhora, Jesus Cristo Era só uma brincadeirinha, sabe? Peraí de agora Mano, você tá tão pouco Maldita boca, cara Ai, ui, 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 ui Vajo de Billy Ui Minha diversão Meu Deus, eu vou ver Nossa senhora, eu quase faleci Acho que me peidei Nossa senhora Obrigada pelo bonito, Tia Gente, eu quase esqueci do... Ui Quase esqueci do fogo Ai Pelo amor de Deus Eu fiquei muito nervosa Achei que o Bum 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 era a música do Black Eyed Peas É aquela... Agora o que é que é? Agora o que é que é? Agora o que é que é? Não é, é outra Igual a criança pequena É que fica pulando e faz assim, sabe? Ui Ai Nossa, sabe? Quase morri Manique, obrigado pelos bitos Muito, muito, muito obrigado pelos seus bitos Muito obrigado Nossa, esse suspiro Esse suspiro pega muito profundamente na minha alma Pega e vai até a espinha Ah, esse... Né? Do Fasmo Mas muito obrigada, viu? Agora você tá participando do sorteio do final do mês Minha imitação do fantasma do Fasmo foi perfeita Faz assim, sabe? Ai Ai Clipei pelo teu bebo, obrigada O Bruno... Caralho, o Bruno roubou meu momen, sabe? Caralho, o Bruno Demora pra dar e quando dá rebona Quando demora pra dar e rebona, meu homem Olha que talarico, você viu? Opa, no seu pinico Eu amo a Rorra e mando as coisas com meu pai Não Shade, isso é um vício Depois que tu começa, você quer botar o pau em todos os lugares É muito preocupante Eu acho que deve ser... Se chama... Se chama... Ah, foda-se É uma doença Eu vou deixar a legenda descritiva também, tá? Acho que é isso Ah, vocês estão prontos? Vocês querem... Recu... Repi... Recapitula... Vocês querem... Ver o que aconteceu? E não é uma solução Essa forma tem muitas limitações Eita, desculpa Caralho Grosso Gente, eu gostei tanto que na jogabilidade dele não tem bússola Pena que ele tá num lugar que não é tão bonito, né? Com arco? Ah, tá bom Acho que tô indo na direção certa Teria tanto uma bússola Não, eu não quero É justamente o que eu acabei de falar que eu não quero Eu posso ser... Zoe, escreve pra mim Vai ser mais fácil eu te mostrar Isso porque o Bruno fez um barulho que parece... Isso, isso que eu nem tava nessa parte, né? Escreve pra mim a letra pra eu poder me lembrar Então... Não, mas não era essa que a gente tava cantando Era outra, Lipe Se você demorar Se você demorar eu não vou te procurar Eu não vou, não, não vou Nossa, Zoe, vírgula Se você demorar eu não vou te procurar Eu não vou, não Não vou, eu não vou, não A pessoa não tem pausa Meu Deus, fé de fé Quando eu era mais jovem cantava em karaokê Não conheço, eu imaginei É muito antigo o Fat Family Mas o que a gente tava cantando era essa Se você demorar eu não vou te procurar Bom, e a minha profecia? Se ela for real O que você acha que eu devo fazer? Não vou, não Não vou É impossível mudar o destino Gente, vamos ler o Piemma O poema do Dart Momento que você tá carregando Ao sul canta a gaivota Uma belíssima canção Ela ri o tempo inteiro E fala muito palavrão Toda noite a encontramos Aconchegada em seu ninho A gaivota nós falamos E brindamos com um joguinho Onde a Lois que faz drama E escreve uma lista E a Zoe a espreita Sempre atenta à conquista Oh, mulher gaivota Ouça a minha oração Esperei por uma benção E ela me deu um pau na mão Ficou perfeito Como diabos Isso pode ter ficado horrível, Dart Eu vou até favoritar isso aqui Mano, ficou perfeito Perfeito Eu amei muito Nossas máscaras personalizadas São muito resistentes Elas costumam ser usadas Por produções teatrais Recepções constantes E cenas já são intensas O material usado Parece que sua máscara É de madeira com plástica mexida Gente, para de conversar Estou tentando ler Claro Difícil assim Oi Zoe Você não disse que ia ficar aqui Para sempre? Um animatrico De uma Animatrico Um animatrônico De uma mulher Belíssimo Casaco de quem gosta De dar uma Uma trabalhada na lenha Tiago ia gostar De levar a madeirada dele Opa Toda vez O miserável é o miserável Errar é o menos Errar é o humano Todo mundo Todo mundo erra Ela podia ter só Se escondido Né Não Não! Não, não. Não, não. Ele não vai ter uma pessoa. Puta que pariu Caralho Meu amigo Rafael, os humanos ninguém te quer Só os robôs Você vai ter uma pixa Uma pica metálica Uma pixa Uma pizza metálica Eu amei Eu não tinha ouvido essa ainda Ai, pronto Eu não tinha ouvido essa ainda Eita Melhor eu colocar uma cabeceira Então Eita Que som gostoso Eita 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 Eu não tinha ouvido essa ainda Eu não tinha ouvido essa ainda Eu não tinha ouvido essa ainda